O acidente foi na rua João Bednask, no bairro Perim, perto das 8 da manhã desta terça-feira. Ari Ferla, 72 anos, conversava em frente a essa casa quando acabou sendo atropelado por esse caminhão que desceu de ré. O furgão ainda bateu no muro da casa e derrubou um poste de energia elétrica. Seu Ari, bastante conhecido em marmeleiro, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O caminhão estava estacionado regularmente em frente a casa do motorista, bem onde está esse carro vermelho. De acordo com o que contou a esposa dele, a policiais civis e militares, ele se preparava para sair quando o caminhão desceu desgovernado de ré, por cerca de 200 metros. A polícia agora investiga se foi falha mecânica que causou o acidente. O mesmo iria sair de manhã agora para carregar o veículo e no momento que estava saindo o caminhão acabou descendo a rua desgovernado. A gente não sabe se foi por falta de freio, se foi por algo do que o motorista tenha feito. A gente não tem essa informação ainda, isso vai depender da perícia. O corpo de Ari foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. O motorista do caminhão foi ouvido ainda durante a manhã na delegacia de marmeleiro.